Faz de novo, Senhor, este é o clamor da minha geração. O Senhor é convertido há quantos anos? Fazer 30 anos. 30 anos. Eu tenho certeza que durante esse período de 30 anos, o Senhor viveu coisas em Deus lá no passado, os pais na fé também viveram coisas em Deus, que hoje a gente já não vive mais. Se fosse para o Senhor fazer um pedido a Deus sobre o que Deus fez no passado, o que hoje não está acontecendo, o que o Senhor pediria para Ele fazer de novo? Que trouxesse um grande avivamento. E as pessoas foram, as crianças principalmente, ou do modo geral, em culto de escola bíblica dominical, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, cheia da presença de Deus. O que eu gostaria de hoje, se fosse pedir, para a nossa geração, nessa programação, é que nós buscássemos mais a presença de Deus. Fôssemos cheios da presença de Deus. Porque isso acontecendo, o grande avivamento que nós precisamos vai acontecer. Porque o avivamento não é esse barulho que fazem. O que é avivamento? Externo. Avivamento é algo de dentro. É uma alegria que ela sai, ela contagia. Olha para mim aqui. É de dentro para fora. Olha para mim aqui. Estou olhando. Por que você está sorrindo para mim? Porque o senhor é lindo. Não, não, não. É porque eu estava sorrindo para você. Contagiou você. Contagia mesmo. Contagia. Então, o que nós precisamos ser é cheio do Espírito Santo. E quando nós formos cheios do Espírito Santo, nós contagiaremos essa geração. É isso aí. Não com mal. Não com diz que me diz que crente cheio de não me toque, não me rele. Se o pastor não cumprimentar, eu quero a minha carta, o pastor faz acepção de pessoas, ou etc e tal. Hoje nós temos uma maneira de dizer aí que o pastor tem panelinha. Entendeu? Nós ouvimos as pessoas falar desde presidente ao líder na congregação. Eu, particularmente, assim, queridos, eu sou a panela maior, um exemplo, na congregação. Quem quiser se aproximar de mim, está aqui, tem uma panela aqui, interessante. Tem, com caldinho que está gostoso. Gostoso. Já saborei, né? Você está entendendo? Então, assim, Jesus não tinha os seus separados também? Claro. Não tinha? Tinha. Então, assim, as pessoas se apegam a isso. Por que não sei o que lá? Meu irmão, eu sou livre para quem quiser chegar até mim e ser meu amigo, meu irmão, e queira que eu seja pastor dele, ou livre espiritual. Qual é o seu... morar no céu? No âmbito terra. Continuar ganhando a alma, Fábio. Meu maior sonho.